Se me enrolar, vou lutar do meu cerrado Que pura de fico, que temperou meu amor Se me enrolar, vou lutar do meu cerrado Se é por vontade de Deus, valeu, valeu Se me enrolar, vou lutar do meu cerrado Que pura de fico, que temperou meu amor Se me enrolar, vou lutar do meu cerrado Se é por vontade de Deus, valeu, valeu Se me enrolar, vou lutar do meu cerrado Em dia feriado e o cordão azul E encarnar meu Deus e você Serei, serei feliz de novo Meu povo deixa eu chorar Não sei, serei feliz de novo Meu povo deixa eu chorar Se me enrolar, vou lutar do meu cerrado Se me enrolar, vou lutar do meu cerrado O meu cerrado Legenda Adriana Zanotto